Novo estudo sugere que o Planeta 9 seria na verdade um buraco negro. Segundo pesquisas, o corpo celeste, também chamado de Planeta X, teria se formado logo após o Big Bang. No início de 2016, astrônomos da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, e do Instituto de Tecnologia da Califórnia, o Caltech, descobriram evidências da existência de um outro planeta no Sistema Solar, o Planeta 9, também chamado de Planeta X. No começo deste ano, os astrônomos encontraram mais informações sobre o corpo celeste. Entretanto, o novo estudo, conduzido por Jacob Schultz, da Universidade de Durham, na Inglaterra, e James Ayman, da Universidade de Linóis, no Ewa, traz novas teorias sobre o planeta. A dupla sugere que, diferente do que se acreditava, o Planeta 9 é, na verdade, um buraco negro primordial. Recebem esse nome buracos negros antigos e relativamente pequenos que surgiram logo após o Big Bang, como resultado de flutuações de densidade no universo primitivo. Os especialistas acreditam que os menores buracos negros tenham evaporado com a evolução do universo, enquanto os mais massivos ainda existam, mesmo que na iminência de desaparecer. Segundo Schultz e Wineman, duas anomalias gravitacionais contribuem para a hipótese. A primeira são duas órbitas bizarras de seis objetos no cinturão de que têm formações atípicas. Embora presuma-se que elas sejam explicadas por uma fonte gravitacional externa ao sistema solar, a existência de um buraco negro primordial naquela região explicaria o fenômeno, de acordo com os especialistas. Já a segunda explicação tem a ver com o desvio de luz que viaja pelo sistema solar. Em certo ponto, a luz parece dobrar por conta de um objeto desconhecido pelos cientistas. Este fenômeno, de acordo com o estudo, também pode ser resultado de um buraco negro primordial. Essas duas coisas apontam para um objeto com a mesma faixa de massa, disse Wineman em uma entrevista à Life Science, e ele diz mais, foi isso que nos deixou bastante animados. Entretanto, os astrônomos ressaltam a importância de novos estudos para determinar com certeza a natureza do corpo celestial. Bom, é isso que eles acreditam que possa ser aí o planeta X. E você, qual é a sua opinião? Eu sou Caio Oliveira e agradeço a você por assistir mais um vídeo aqui no Satélite Nobre. Se gostou e não é inscrito, fique com a gente se inscrevendo no canal. E o seu like é muito importante para que o nosso conteúdo seja mais relevante aqui no YouTube Brasil. Forte abraço e até o próximo vídeo!